Capítulo 15 E cantavam o cântico de Moisés, serve de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temará, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e singidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. A CIDADE NO BRASILE Obrigado.